Vai começar a luxúria Venha dar na minha mão espacial, neguinha Que o cheiro é bom demais Quando a gente chega na voate Com o cordão de 18 quilates O nosso poder é monetário Ela se amarrou do imbranário Já tá reserva da área, baby Daqui vamos pra minha suíte As novinhas ficam à vontade Relaxando na hidromassagem É tudo nosso mesmo Desculpe aí se a gente tem dinheiro É tudo nosso mesmo Desculpe aí se a gente tem dinheiro E o garçom me diz, senhor O que tu vai querer? Capo de uísque ou xandão A mulherada quer você E o garçom me diz, senhor O que tu vai querer? Capo de uísque, crago de uísque ou xandão É tudo nosso mesmo É tudo nosso mesmo Desculpe aí se a gente tem dinheiro É tudo nosso mesmo Desculpe aí se a gente tem dinheiro Eu disse, senhor Desculpe aí se a gente tem dinheiro Eu disse, senhor É tudo nosso mesmo Desculpe aí se a gente tem dinheiro É tudo nosso, neguinha E a culpa de quem? A culpa de Ricardo e Rafael Moura É quando a gente chega na boate Com cordão de 18 quilates O nosso poder é monetário E ela se amarrou do empresário Já na reserva da área, baby Tá que vamos pra minha suíte E ela se amarrou do empresário É tudo nosso mesmo Desculpe aí se a gente tem dinheiro É tudo nosso mesmo Desculpe aí se a gente tem dinheiro E o garçom me diz, senhor O que tu vai querer? A culpa de uísque Oxalá É você É tudo nosso mesmo Desculpe aí se a gente tem dinheiro E o garçom me diz, senhor É tudo nosso mesmo Aqui o padrão é de muita luxúria Desculpe aí Vê a luxar, filha Vê a luxar é bom demais É muita luxúria Eu sou forte, nota de cem Porque não tem de duzentas, neguinha Luxar não é pra quem quer Luxar não é pra quem pode O poder está aqui É o dinheiro que transborda Eu sou da rua, puta É o vaifoso O cara que está na bota Elas tem prazer mas querem o luxo Comigo só fala classe A Luxar não é pra quem quer Luxar é pra quem pode Quando vem minha Ferrari Elas viram pra entrar Calma menina Não precisa brigar Aqui tem espaço pra todas Jogar dinheiro pra cima Faz o L Eu sou parto da tradição Porque não tem de duzentos Eu não gasto, eu invisto Sou o top do momento A vida mais ou menos Continua Depois de muito xando É muita luxúria É levo, levo, é jeco, jeco Aí se eu te pego Vai rolar um proibido Em meu Mustang amarelo É de novo É tchucu, tchucu gostoso A sua felicidade Tá aqui no meu poço Eu invisto no prazer Em dobro Ela é levo, levo, é jeco, jeco Aí se eu te pego Vai rolar um proibido Aqui nesse Brasil É de novo É tchucu, tchucu gostoso A sua felicidade Tá aqui no meu poço Eu invisto no prazer Em dobro A culpa é de Ricardo e Rafael Moura É muita luxúria E aí filha Venham pra minha mansão em Beverly Hills Eu só parto na tarde sem Porque não tem de duzentos Eu não gasto, eu invisto Sou o top do momento A vida mais ou menos Continua Depois de muito xando Vai começar É levo, levo, é jeco, jeco Aí se eu te pego Vai rolar um proibido Em meu busto de amarelo É de novo É tchucu, tchucu gostoso A sua felicidade Tá aqui no meu poço Eu invisto no prazer Em dobro É levo, levo, é jeco, jeco Aí se eu te pego Vai rolar um proibido Aqui nesse prédio É de novo É tchucu, tchucu gostoso A sua felicidade Tá aqui no meu poço Eu invisto no prazer Em dobro Joga baixinho, joga baixinho, Ricardo E aí filha Não precisa brigar Aqui no espaço Pra todas jogar dinheiro Pra cima E faz o L Eu só parto na tradição Porque não tem de 200 Eu não gasto Eu invisto Sou o top do momento A vida mais ou menos Continua Depois de muito xandor É muita luxúria É levo, levo, é jeco, jeco Aí se eu te pego Vai rolar um proibido Em meu busto de amarelo É de novo É tchucu, tchucu gostoso A sua felicidade Tá aqui no meu poço Eu invisto no prazer Em dobro A vida mais ou menos Continua, neguinha Depois de muito prazer Vai começar a luxúria Tá aqui no pé de Ricardo e Rafael Moura Luxa é pra quem pode É muita luxúria Você tá bagunçando a nossa cama de doela, neguinha E eu rasgou meu travesseiro todo E só saiu cédula de doela E eu sou rico, rico, rico Desde o dia em que eu nasci Luxúria é meu sobrenome Caste, pai, então cola em mim Meu malote tá pesado Só tem as datas de cem Na garagem tem Ferrari E tem Mustang, mil e cem A culpa é de quem? 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 A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Meu estilo é magnatação Tanto do cassino Sou o rei do camarote Eu pago a conta, eu patrocino Só riqueza e poder Você quer também? Mas pra ser um milionário Tem que ostentar também A culpa é de quem? 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 Vem jogar no dólar assim Vem jogar no dólar assim Vem jogar no dólar assim A culpa é de Ricardo e Rafael Moura A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem? A mulherada fica louca Na suíte da mansão Até o presidente Obama já me nomeou o patrão As novinhas me imploram pra andar na mil e cem Tem filhão e tem amante já brinca Tudo amém, a culpa é de Deus A culpa é de Deus A culpa é de Deus É deles, é de Ricardo e Rafael Moral E essa é minha vida Foi Deus que me escolheu Outro dia eu me pergunto Espelho, espelho, espelho meu Se hoje eu gasto dois milhões Amanhã gasto também Pois quem é rico, rico, rico Quanto mais gasta, mais tem A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem, negra? A culpa é de quem? Vem joga no dólar, sim Vem joga no dólar, sim Vem joga no dólar, sim A culpa é de Ricardo e Rafael Moral É muito ano, Júnior Eu sou rico, rico, rico Não tenho o dia inteiro na China Aqui, lá Oh, música louca Vai começar a luxúria Joga dinheiro pra cima, Brasília Vem ver como o milionário viveu A felicidade de vocês é que o dinheiro transborda Olha o dinheiro transborda Eu disse, vai Tira o pé do chão Eu gosto de mulher O meu carro é rebaixado As vidas viram pra entrar E elas me abraçam E beijam meu pescoço E dizem que delícia Que coloque gostoso E nós eu vou vivendo essa vida Mais ou menos Aí eu tô causando Aí eu tô poder Vem beber o uísque Vem ver como o rico vive Fiquei levar o calhacinho pra casar É chuva de dólar Tome Tome, tome, tome Vou tomar uma garrafa de uísque Tome, 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 tome Pede um copo de uísque Agora vira e tome Canta, Brasília Tão estourador Eu disse, tome Tome, tome, tome Vem pro meu mundo Eu gosto de mulher Eu gosto de luxar O meu carro é rebaixado As vidas viram E elas me abraçam E beijam meu pescoço E dizem que delícia Que coloque gostoso E nós eu vou vivendo essa vida Aí eu tô causando Aí eu tô poder Vem beber o uísque Vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari Ou depois de Mustang Ô, tome Chegou a luxúria A culpa é de recrame Rafael Doura Eu disse, tome Pegue a garrafa de uísque Agora vira e tome É muita piranha Pra pouca água Você quer Agora vira e tome Tome, tome, tome Pegue o copo de uísque Agora vira e tome Joga o dinheiro pra cima Agora vira e tome E aí Você quer beber o que, chuchu Chador Ô, tome É muita luxúria Joga batido É que isso vai Sobe aqui, neguinho Sobe aqui, vem Vem buscar essa dólar Vem Olha que eu gosto de mudar Eu gosto de luxar O meu carro é rebaixado As minhas virão E elas me abraçam E beijam meu pescoço E dizem que delícia E coia de gostoso E nasce eu vou vivendo Essa vida mais ou menos Aí eu tô cansado Aí eu tô rodando Vem beber o uísque Vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari Depois de Mustang Usado de Gabana Lacoxi e Armani E a mulherada chega Vem Ô, tome Ô, tome 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 Ô, tome 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 Ô, enche o copo de uísque Agora vira e tome Ô, enche o copo de uísque Agora vira e tome Ô, tome 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 Ô, enche o copo de uísque Agora vira e tome E a culpa é de Ricardo e Rafa Vai adorar, e aí Meninha Dá o banho de uísque Da minha Ferrari Patrão gostoso Eu comando, eu ordeno Chandon e esquimbo Patrão gostoso Vou para o baile curtir a balada Com os próprios moleques pra vender a galera Talvez de Ferrari ou de Lamborghini A grifa é pesada É muito dinheiro pra gente gastar Onde o Juliette, a Manila Cut Ferrari Black pras mulheres Cheirando a balada eu comando Lá da área VIP, também não sou mal É banho de charador Para o top povão E no final da festa Já na minha moção A mulherada grita Ele é o champ, ele é o patrão E no final da festa A mulherada grita Vem pro seu patrão, meu guia Patrão gostoso Eu comando, eu ordeno Chandon e esquimbo Patrão gostoso É o que te dá o estenda Pra quem tem beijinho no bolso Patrão gostoso Chandon e esquimbo Patrão gostoso Patrão gostoso Chandon e esquimbo Vem sentir o cheiro do dólar Com o pé de Ricardo e Rafael Moura Eles me ensinaram a ser assim Vai chover, chandon e guia Eu vou para o baile Curtir a balada com os próprios moleques Pra ver da coleta Talvez de Ferrari ou de Lamborghini A grife é pesada É muita riqueza pra gente gastar Ferrari e Breca Elas não adoram É da balada e o comando O camarote Tá vendo o suor mal É banho de charador E no final da festa Já não havia noção A mulherada grita Ele é o chão, ele é o padrão E no final da festa A mulherada grita Faz o alete Patrão gostoso Eu comando, eu ordeno Chandon e esquimbo Patrão gostoso É o kit Dá uns dedos pra quem tem vestido no moço Patrão gostoso Eu comando Chandon e esquimbo Patrão gostoso Chandon e esquimbo Vem pro seu patrão Eu sou o dono do cassino negu Luxúria Felicidade até prazer E você gosta, neguinha É muita luxúria Na minha vida de playboy Eu faço tudo o que puder Novinha sempre ao meu redor Comida, bebida, festa, luxúria Alguém o que vier Felicidade até prazer Você gosta E gosta mais em mim Oh, deixa eu te sentir Oh, deixa eu te sentir Felicidade até prazer Você gosta E gosta mais em mim Oh, deixa eu te sentir Oh, copo de uísque na mão Voladinho, galera Vem, 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 vem Oh, vem aqui Deixa a dor penetrar em você I need you I love me Oh, suck, suck, suck Vem aqui Deixa a dor penetrar em você I need you I love me Oh, suck, suck, suck Kiss me I need you I love me Suck, suck, suck Kiss me Me beija I need you Eu preciso de você Negona Suck, suck, suck Oh, copo de uísque na mão Voladinho, galera Vem, 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 vem Vem aqui Deixa a dor penetrar em você I need you I love me Suck, suck, suck Vem aqui Deixa a dor penetrar em você I need you I love me Kiss me Kiss me I need you I love me Suck, suck, suck Kiss me I need you I love me Suck, suck, suck Ha, ha Eu tô falando até inglês Lembre Ha, 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 ha É, com o Begui, Ricardo e Rafael Moura Ei, muito belo, Júlia Na minha vida de playboy, eu faço tudo o que puder Novinha sempre ao meu redor, comida, bebida, festa, luxúria, bem o que vinha Felicidade é ter prazer, você gosta, encosta mais em mim, deixa eu te sentir Felicidade é ter prazer, você gosta, encosta mais em mim, deixa eu te sentir Copo de uísque da mel, baladia galera, vem, 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 vem aqui Deixa a boca penetrar em você, tá lindo galera Vem aqui, deixa a boca penetrar em você Deixa a novinha, o meu amor penetrar em você Tá batendo fonte no seu coração, quis mim I need you, I love me Luxúria, parada de amor A sua felicidade tá aqui, ó No meu bolso É muita luxúria Eu não sofro bom, mas tô na boca E eu não sofro bom É muita luxúria Pois o ele é A felicidade de vocês, mulheres Tá aqui no meu bolso Compre o que se tem preço O que tem valor se conquistou São gordinho gostando Cordinho gostando São gordinho gostando São gordinho gostando A mulherada gosta do papai Eu não sofro bom, mas tô na bola É, o goiote tem o bonde de fazer feliz São gordinho, sou gostando Sou o rei do paredão Pra pôr teu uísque na mão E vejo, passa mal Porque minha vida é assim Não frequento a academia Mas a novia perde em mim São gordinho gostando Gordinho gostando São gordinho gostando É, são gordinho gostando Gordinho gostando Eu disse, eu não sofro bom, mas tô na bola A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofro bom, mas tô na bola E é, a mulherada adora É, Ricardo E eu não sofro bom, mas tô na bola A mulherada gosta E eu não sofro bom, mas tô na bola E é, tô bonito aqui, ó E um moço É muita luxúria Vamos ao rolar na meu Ferrari Você parece que tá no parque de diversão Nunca vi tanta felicidade O meu travesseiro é de dólar, neguinho O meu cobertor é de ouro, filho Sabe por quê? É muita luxúria Se segue a conta, sai Eu vivo de patrão O lance aqui é ostentar Dinheiro nunca foi problema Ele foi feito pra gastar Viajo no meu jantinho Do rolé na Cavazá Com o Ferrari ou Lamborghini Feste já no meu iate As minas ficam pagando Mas contado tá solteiro Cobertor feito de bola O travesseiro de dinheiro Tô pagando ostentação Do que dinheiro a gente faz? Ganha pro meu mundo Vem aqui no chá também Vem no chá também Vem no chá também Toma banho de chá Então se seca com notas de sangue Vem no chá também Vem no chá também Toma banho de chá Então se seca com notas de sangue Vem no chá Vem no chá, vem no chá, vem no chá, vem no chá Toma banho de chá Então se seca com notas de sangue Vem no chá também Vem no chá também Vem, neguinha, vá, 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 vá Vem no chat, se saca a cora doce e sai Com meu dinheiro faço a minha loucura Com minha loucura eu faço meu dinheiro, neguinha É muita luxura Eu vivo de Bartrão, o lance é que eu aceito a dinheiro Nunca foi problema, foi feito pra gastar Viajo no meu jardim, tô rolando a cavaza Ô Ferrari, ô Lamborghini, festinha no meu iate E os pedaços ficam pagando, tô mais contado, tá solteiro Tô bem, tô feito de dólar, travesseiro de dinheiro Vou pegar nós tentação, porque dinheiro a gente tem Venha pro meu mundo, venha que luxar também Vem luxar também, vem luxar também Toma banho de chão, se saca a cora doce e sai Vem luxar também, vem luxar também Toma banho de chão, se saca a cora doce e sai Vem luxar, vem luxar, vem luxar, vem luxar, vem luxar Vem luxar também, vem luxar também Luxar é gostoso, neguinha Vem luxar também, vem luxar também Toma banho de chão, se saca a cora doce e sai Vem luxar também, vem luxar também, vem luxar também, te Tipo um modelo chamando a atenção Que coisa linda, maravilhosa E ela porta ouro e cifrão Não te dou morro, muito menos de amante Quero ser seu amigo, muito mais do que o amante Comprei uma cobertura, bagalada no Reblon Com hidro e piscina, banhadas a xadão Nós tira anda, nós ostenta por quem fode Na minha mala só deidora na Ferraria e deu na noite Que coisa linda, cheirosa Tipo um modelo chamando a atenção Que coisa linda, maravilhosa E ela porta ouro e cifrão Que coisa linda Que coisa linda, maravilhosa E ela porta ouro e cifrão Ouro e diamante, o que você vai querer? Leva os dois, é tudo seu, filho Não te dou morro, muito menos de amante Quero ser seu amigo, muito mais do que o amante Comprei uma cobertura, bagalada no Reblon Com hidro e piscina, banhadas a xadão Nós tira anda, nós ostenta por quem fode Na minha mala só deidora na Ferraria e deu na noite Que coisa linda, cheirosa Tipo um modelo chamando a atenção Que coisa linda, maravilhosa E ela porta ouro e cifrão Que coisa linda, maravilhosa Que coisa linda, maravilhosa E ela porta ouro e cifrão Que coisa linda, que coisa linda Maravilhosa, maravilhosa E ela porta ouro e cifrão A cobertura aqui tá badalada, neguinha Aqui no Leblon, é muita luxúria Leva todo o diamante que tá dentro da minha Ferrari, neguinha Esse roteiro de vida é dele e quer do Moura Já vivi de tudo nessa vida É muita luxúria Eu já luxuei de Mustang, luxuei de mil e cem Já luxuei de Ferrari e de Porsche também Eu luxuei de jetisque A minha vida é luxar Agora eu vou luxar no céu E aí eu vou te convidar Eu vou luxar no ar Eu vou luxar no ar Vou dar uma festa no Boeing Particular Eu vou luxar no ar Eu vou luxar no ar Vou dar uma festa no Boeing Particular Eu vou luxar no ar Eu vou luxar no ar Abre os braços, neguinha Venha fazer um aviãozinho mesmo Vou dar uma festa no Boeing Particular Eu já luxuei de Mustang, luxuei de mil e cem Já luxuei de Ferrari e de Porsche também Luxuei de jetisque A minha vida é luxar Agora eu vou luxar no céu E aí eu vou te convidar Eu vou luxar no ar Eu vou luxar no ar Vou dar uma festa no Boeing Particular Eu vou luxar no ar Eu vou luxar no ar Vou dar uma festa no Boeing Particular Eu vou luxar no ar Eu vou luxar no ar Vou dar uma festa no Boeing Particular Eu vou luxar, doar, eu vou luxar, doar, luxar e vou firmar Olha que eu vou luxar, doar, eu vou luxar, doar Botar uma festa no banque particular Eu vou luxar, doar, eu vou luxar, doar Olha a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Manda quem pode, obedece quem tem juízo, filha É muita luxúria, de Oliveira Produções Quem nasceu pra luxar, vai luxar, vida é toda É muita luxúria, da condição de Hollywood Vou te ver, tá de princesinha Sou o homem da riqueza, sou o dono do luxo Por isso todo mundo paga pão, fala que a massa é o flux E eu sou o patrão, o barão de Ararona O rei da ostentação, o princípio da luxura Eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho pra ser feliz Tenho um tratão de carimote, minha conta é fora do país Perto de mim, o que vinha vestia Quem casa comigo, vou ter vida de princesinha Venha andar de carvazã, toma bruleiro e chandó Ganhar presente de surpresa Luxar é boa, ainda mais com a riqueza Vem ser popular, tira o aso, tira as casas Ou namora comigo, tem vida de princesinha Venha andar de carvazã, toma bruleiro e chandó Ganhar presente de surpresa O do chão é boa, ainda mais com a riqueza Vem ser popular, tira o aso, tira as casas Ou namora, galera comigo, filho Pra você me achar de que é do endereço Dá no meu coração E quem me ensinou isso foi Ricardo Moura Eu fui da luxúria Eu sou o homem da riqueza, sou o dono do luxo Por isso todo mundo paga pau Fala que a massa é o frango Eu sou o patrão, o barão de ararona O rei da ostentação, o príncipe da luxúria Eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho pra ser feliz Tenho um cartão de carvazã, minha conta é fora do país Perto de mim, o que vinha vestia Ou quem casar comigo, vou ter vida de princesinha Ou quem andar de carvazã, sou o gabinete Ou o chão, vou ganhar presente de surpresa O chão é boa, ainda mais com a riqueza Vem ser popular, vou tirar o aso, tira as casas Ou namora comigo, intervidade princesinha Vem morar da minha mansão Tô se ar no meu iate, filho Luxar é boa, ainda mais com a riqueza Vem ser popular, vou tirar o aso, tira as casas Ou namora comigo, intervidade Vem morar da minha mansão Vem novinha, vem novinha Vem ganhar presente de surpresa, vem Aqui eu te dou o mundo todo, filho Calma, chuchu Não sei se você vai aguentar tanta felicidade, neguinho Tem espaço pra todas vocês aqui na minha Ferrari Vai do L, é muita luxúria Que confusão é essa aqui, filha Da minha mansão a ver a mar Que o delegado chegou, Davi Eu te falo da alegria O Ademali sou de som O pagadão tá liberado Vai ser muita bandida Pra um só delegado O Ademali sou de som O pagadão tá liberado O pagadão tá liberado O pagadão tá liberado A mulherada tá nervosa Então mandaram me chamar Alô, polícia militar Vamos contrai a galera que tá nervosa aqui, hein Opa, nervosa e eu quero saber porquê Vai, 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 joga pra cima A mulherada aqui Só tá querendo dançar Aumente o som Quando ela te chegou pra liberar E ela só tá querendo mexer Subindo e descendo Vai, 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 vai Abre a malição de som Que o pagadão Finaliza Tá lindo, hein Aqui, ó Abre a malição de som Que o pagadão Tá liberado Abre a malição de som Que o pagadão tá liberado Mas é muita bandida Pra um só delegado Abre a malição de som Que o pagadão Alô, Brasília É tudo na ação Tá tudo em vereda Confusão resolvida Não brigue, chuchu A mulherada tá nervosa Então mandaram me chamar Seu delegado A mulherada tá nervosa E eu quero saber porquê Sou delegado E tô aqui pra resolver A mulherada aqui Só tá querendo dançar Aumente o som Do carro Que eu cheguei Pra liberar E ela só tá querendo descer Subindo e descendo Vai, vai, vai Abre a malição de som Que o pagadão Tá liberado Mas é muita bandida Que delícia A curva de Ricardo E Rafael Moura Abre a malição de som E o pagadão tá liberado Muita bandida Pra um só delegado Que o pagadão tá liberado Mas é muita bandida Pra um só delegado É muita bandida Pra um só delegado Confusão, hein Confusão resolvida O delegado chegou Tá tudo liberado Confusão e dobro, neguinha Não briga, chuchu A mulherada de som Tá liberado Tá abismada com luxo Você quer andar de Ferrari Ok, mergulha na minha piscina de dólar Neguinha Luxúria Ok, tome os tente aí A abismada com luxo O padrão é de rei Vem pra no júri Afinal vem Ok, tome os tente aí O que quer eu sei Vou te proporcionar Um dia de prazer Trás água de coco Derramo de pá Que o padrão é alto E o que ele é gastar Chama as meninas Pra luxar Vou vestir a irmã de casa louca Então é dinheiro Venha da descona Vários chambons Pra gente estourar Pra quem não acreditou E agora me conhece Vou te casar E pra quem me fortalece Se ontem eu não tive É passado Exclui Porque a firma é forte É muita luxúria Ok, tome os tente aí A abismada com luxo O padrão é de rei Vem pra no júri Afinal vem Ok, tome os tente aí O que quer eu sei Vou te proporcionar Um dia de prazer Ok, tome os tente aí É... É... O que é? Tome os tente aí O que quer eu sei Vou te proporcionar Um dia de prazer A culpa é de Ricardo e Rafael Moura O que é do homem O bicho do corre É... Ah, 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 ah Meu filho Outras águas de coco Derramam hoje empa O padrão é alto E eu quero é gastar Chama as meninas Pra luxar Vou vestir a armada e encarrega a lã Cordão é de ouro, venha dar de escondar O ar e o chão, bom pra gente estourar Quem não acreditou e agora me conhece Medicação e fé me fortalece Se ontem eu não te vi, é passado, explora Porque a firma é forte, é muita luxúria Porque tome os tente aí, arrismada com luxo O padrão é de bem Vem pra luxúria, filha, vem Porque tome os tente aí Vou te proporcionar um dia de prazer Tome aí Quem tome os tente aí O que quer eu sei Vou te proporcionar um dia de prazer Ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Um dia de prazer Tome as tente aí O que quer eu sei Tô aqui o patrão real E eu quero é no chão, novinha Não briga, chuchu Eu sei que tem todas as tente Vem, 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 vem Nós estoura o chão, eu sou chamar que elas vêm Vem, 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 vem Eu sou o dono do cassino, eu sou chamar que elas vêm Vem, 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 vem Vem, filho Eu disse vem, 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 vem Eu sou o dono do cassino, eu sou chamar que elas vêm Vem todo mundo Nós coloca o malote só com as notas do cem E chego na balada abortando o malote Lucha não é pra quem quer, luxar é pra quem pode Chão com janta, congelo, uísque com Red Bull Área VIP reservada, isso não é pra qualquer um Badalação e azaração, é muita curtição Vai começar luxúria, é o poder da ostentação Badalação e azaração, é muita curtição Vai começar luxúria, é o poder da ostentação Vem, 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 vem Nós estoura o xandão, é só chamar que elas vêm Vem, 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 vem Eu sou o dono do cacim, é só chamar que elas vêm Vem, 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 Vem aqui pro meu arém Vem, 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 vem E é só chamar que elas vêm É muita luxúria Olha que chegou na balada abordando o malote Luxar não é pra quem quer, luxar é pra quem pode Chandon já tá na mesa, o isque com Red Bull Areal VIP reservado, isso não é pra qualquer um Vada nação e azaração, é muita curtição Vai começar no chúri, é o fonte da ostentação Vada nação e azaração, é muita curtição É o fonte da ostentação Vem, 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 vem Nós estoura o Chandon e derrama Vem, 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 vem todo mundo Nós estoura o Chandon e eu só chamo a que elas vêm Faz história o Chandon e derrama que elas vêm Vem, 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 sou o rei Vem, 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 vem Você só pega quem tem Eu tenho muito, sabe por quê? É muita no Júlia Quando ela chega no baile Com seu corpo escultural De vestido branquinho A galera paga tal Todos ficam olhando Ela desceu Querendo ver a calcinha Que ela tá pagando Ela não deve ser você Ela só gosta de um dor Só gosta de absoluto Só quer o uísque do dor Ela é coberta de ouro A deusa da ostentação Se liga aqui em mim Ela só pega pra três Eu disse que só pega quem tem Essa copia gosta de luxo E não dá pole pra ninguém Só pega quem tem Só pega quem tem Dinheiro, carro importado Pode chamar que elas vão Eu não gasto, eu invisto no braseiro Quando ela chega no baile Com seu corpo escultural De vestido branquinho A galera paga tal Todos ficam olhando Ela desceu até o chão Querendo ver a calcinha Que ela tá pagando Ela não deve ser você Ela só deve ser você Só gosta de um dor Só quer o uísque do dor Ela é coberta de ouro A deusa da ostentação Se liga aqui em mim Ela só pega pra três Ou só pega quem tem Dinheiro, carro importado Pode chamar que elas vêm Só pega quem tem Só pega quem tem Essa novinha gosta de luxo E não dá pole pra ninguém Como diz Ricardo Faça por merecer Que eu faço Vadeu a pena É Bebinha Eu tenho dinheiro Mas eu sou um cara romântico Filha É muita nojúria Ota Com voz de sono Foi mal se eu te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Prazer dobrado Luxúria E eu nem sei O que faria desse invadido Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderista agora no espaço Em um modo lunar Ó que chato E se eu tivesse agora me deixando No barquinho no Caribe Deus me livre Poderista agora no hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbar no Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã E é que eu prefiro estar aqui Aqui Bato Bato Domingo de manhã E é que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Meu sangue Eu sou a Super Turbo Te acordando Com o voto de dona No seu pé Neguinho É muita luxúria Opa Com voz de sono Foi mal se eu te acordei Desliga e volte a dormir Depois me liga aqui E eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Bandeirista agora no espaço em um modo lunar Ó que chato E se eu tivesse agora me deixando no barquinho no caribe Deus me livre Bandeirista agora no hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Já que eu preciso ouvir Sua voz de chão Domingo de manhã Já que eu prefiro estar aqui Te perturbando, minha linda Domingo de manhã E é que eu preciso ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã E é que eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã E é que eu preciso ouvir É que eu preciso ouvir Sua voz de sono Acordando bem cedinho, neguinha Domingo de manhã É que eu preciso ouvir É que eu preciso ouvir É que eu preciso ouvir Elas gostam de fazer É que eu preciso ouvir É que eu preciso ouvir É que eu preciso ouvir O poder das tentação Muita luxúria É curtição É o poder É o poder É que eu preciso ouvir Ela é muita luxúria E ela chega do ramalho De carmes pé Bande no pé Boçada no invidão De lupa e boné Ela é amante fiel É a mulher do padrão Solta manchando na taça E se abarra no cifrão De dinheiro ela gosta É a top das patriciãs Tira foto no Instagram E até fã de carteirinha Pra ficar com ela bem E tem um paredão Uma lancha e um jet E pra contar mais de um bilhão Eu sou playboy de faculdade Mas vivo na correria Que gostava no chúria não gritou É o poder É o poder Quero agradecer primeiramente a Deus Banda Luxúria Tá sendo consagrada com esse novo CD Em todo o Brasil Com mais de 30 milhões de visualizações No palco MB3 Hoje Luxúria é a primeira banda mais ouvida do Brasil galera Ô faz o L Ô faz o L Que eu sou a bagunça Olha a menina maluquinha Que a gente vai lidando Ela é pau pra dar em cuido Chapada de tequila Ela desce até o chão Vai se remexendo Balançando o povozão Menina maluquinha Agita o baile todo Ela é pau pra dar em cuido Chapada de tequila L O anelio vai se remexendo Vai, 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 vai Maluca sonhada Toda atrevida Ela é a primeira a descer na pista Ela é o jupaneiro Bota pra quebrar Corpinho será de arrebiar E deu arrebiar Mulher da muca sonhada, a roche da balada E ela é dobe em qualquer parada Menina maluquinha, que sabe o que quer Com a cara de novia, mas tem corpo de mulher Maluca pirada E ela é dobe Menina maluquinha, que sabe o que quer Ricardo e Rafael Moura De Oliveira Produções Essa menina tá me tirando do sério, Ricardo Olha a maluca pirada Toda trevida Ela é a primeira a descer Balance o camiseiro Bota pra quebrar O pio sarado é de arrepiar Eu tô ouvindo você que é branco daqui, meu guia Você merece ano já Maluca pirada Ela é dobe em qualquer parada Menina maluquinha, que sabe o que quer Tem cara de novia, mas tem corpo de mulher Maluca pirada Arranche na balada Ela é dobe em qualquer parada Ela é dobe em qualquer parada E ela é dobe em qualquer parada Menina maluquinha, que sabe o que quer É, 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 é É, é, é É, é, é Maluca, III,、Gai, Gabriel É, é, é Ah, 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 ah Sote um Novo, oito, dois Novo e um, zero, nove Diogo e belos 320 sweat É, é, é Cego a luxúria É muito luxo, muita ostentração Pode aplaudir, look da moda, neve de patrão Se liga aí Hoje é tudo liberado O baile é dentro do meu carro Escolhi minha Ferrari pra poder curtir Sinto o cheiro do recalque Quando eu passo na minha nave As mulheres pagam pau Pede pra subir Tem só tinha Tem bandida Tem novinha Devertida Onde tem na tarde sem Melodes carinha Acorda um dinheiro ouro no pescoço Sou muleque vaidoso Meu dinheiro foi feito pra gastar O meu camarote é área VIP, deixador e Red Bull e tem o ex Ode pra luxuriar Papo reto Nessa vida Eu só vim pra ostentar Pra luxar, pra gastar, pra mandar Pode aplaudir É luxúria, é riqueza Eu mando aqui Eu falo o dinheiro da mesa Pode pedir seu patrão, meu pedaço Dança pra mim Dança pra mim Dança pra mim Dança, dança pra mim Vai, 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 vai E eu mando aqui Essa mina é um caso sério Ricardo O coiote dá resposta É muito luxo, muito ostentação Pode aplaudir Clube da moda, naife de patrão Hoje é tudo liberado O baile é dentro do meu carro Eu escolhi minha Ferrari pra poder curtir Sinto o cheiro do real Que quando passo na minha nave A mulher e sua roupão Pede pra subir Tem satinha, tem batida Tem novinha, tem verdida Onde tem notas de sangue Elas querem ir Guardão de ouro no pescoço Sou moleque Vai e dança o meu dinheiro Foi feito pra gastar O meu camarão anti-aérea VIP Tem chanã e Red Bull E tem uísque Tô de papo Papo ré Chega mais, chega mais novinha Nessa vida Eu só vim pra sentar Pra luxar, pra gastar, pra mandar O pai de aplaudir É luxúrio, é riqueza E eu mando aqui Cospa de tiro na mesa O pai de aplaudir Sou patrão, me obedece Dança pra mim Dança pra mim Sou patrão, me obedece Dança pra mim Que, 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 que Quebra pra mim É luxúrio, é riqueza É muita luxúria Vai começar no júri, ó Se você quer vida boa Eu vivo no extremo, né, que, ó Ela só quer luxo Só quer vida boa Gostar, ó, é riqueza Gostar meu dinheiro Com joias e roupas Ela é patroa É muita luxúria Gostar, gostar O seu poder e sua fama Desfila em carros e artes, por quê? É a primeira cena É, vida de princesa, luxúria e riqueza É multada da grana Chantol e uísque, só de área vinte, por quê? É a primeira cena Só pensa em dinheiro, o dia inteiro é gastança É muita luxúria Com dinheiro, não dá não, se eu sou seu patrão Você é a primeira cena Goste no dia Pega, pega, poxa, pane Eu sou um pipô e não sou banha Eu sou o cara que manda Comanda Pega, poxa, pane Eu sou um pipô e não sou banha Eu sou o cara que manda Comanda Eu sou o pipô e não sou banha Eu sou o cara que manda Pega, poxa, pane Eu sou o pipô e não sou banha Eu sou o cara que manda Comanda Sei não, hein Pra aguentar essa mulher Só eu mesmo que sou pastrão O dia inteiro é gastança Eu sou o pipô e não sou banha Eu sou o cara que manda Eu sou o cara que manda Eu sou o cara que manda A gente ostenta porque pode Se não a gente ia puxar o carrinho de mão, neguinha A gente leve ao malote, filha Ter vida de princesa Luxúria e riqueza É montada na grana Chantão e uísque Sônia e área VIP Porque é a primeira fama Só pensa em dinheiro O dia inteiro é gastança Com dinheiro na mão Se eu sou seu patrão Você é É a primeira fama O pé, pé, pega, poxa, pane Eu sou o pipô e não sou banha Eu sou o cara que manda Que manda O pé, pé, pega, poxa, pane Eu sou o pipô e não sou banha Eu sou o cara que manda Comanda O pé, pé, pega Pega a galerinha, olha Observe aqui o garoto Olha se aqui tem bolha, neguinha O pé, pé, pega, poxa, pane Eu sou o pipô e não sou banha Pega, 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 pega Pega pra ca armedia Ele é o cara que manda Eu te avisei Palavras de um homem De uma vida tão perfeita Agora só quer internet, só quer rede social Cinco mil amigos, focos comentadas E várias curtidas, sua página estourada Mas deu vacilo, sua mulher descobriu Pegou sua, tira o pé do chão Compartilhar Tá lindo, Brasília E curte, compartilhar e curte Amor em casa, vem pro acabando no Facebook Compartilhar e curte Compartilhar e curte Amor em casa, vem pro acabando no Facebook Compartilhar Vem assim ó E se eu te avisei Que ia dar problema Palavras de um homem Eu tinha uma vida tão perfeita Nada fora do normal Agora só quer internet, só quer rede social Com cinco mil amigos Cinco mil amigos E várias curtidas, sua página estourada Mas deu vacilo, sua mulher descobriu Pegou suas conversas e a sua casa caiu Compartilhar Aqui a casa não cai não porque eu gasto é em euro, neguinha Amor em casa, vem pro acabando no Facebook Compartilhar e curte Amor em casa, vem pro acabando no Facebook 7191829109 Jorliveira Produções Luxúria Vai tomar um banho de chapa Tira o pé no chão Traga o Itapiranha pra pouca água, neguinha Vai tomar um banho de chapa Vai tomar um banho de chapa Vai tomar um banho de chapa Banho de chapa Champanhe não foi feito pra beber Champanhe foi feito pra se banhar Champanhe não foi feito pra beber Champanhe foi feito pra se banhar Champanhe foi feito pra beber 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 Quem tá feliz é um gritão, meu rei Ela vai tomar Vai tomar um banho de xabai 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 É muita luxúria Vai tomar um banho de xabai O derramar xabai O bebê de caludinho de xabai Vai tomar um banho de xabai Não sei se você vai aguentar tanta felicidade, neguinha O coiote chegou na via É muita ostentação, eu mostro a minha fúria Eu nasci, quem sabe, esse dia vai estar no chão E eu lá no vento a véu, eu choquei, só quer curtir Eu invisto no prazer, na cor do chão de Raleiro É muita ostentação, eu mostro a minha fúria E ela se quem sabe, esse dia vai estar no chão E eu lá no vento a véu, eu choquei, só quer curtir Eu invisto no prazer, na cor do chão de Raleiro É muita bandida pra um delegado só Vamos luchar, vai ser melhor É ostentação demais Muita loucura, vem pro meu mundo Vai começar, se eu te pegar é pá É que eu rapada, você vai ver É madeirada até o amanhecer, se eu te pegar é pá É devagar eu passo e é tudo com você Vem pro meu mundão Vai ser feliz, eu aguardo a luxúria Vem pro meu mundão Vem pro meu mundão Vai ser feliz, eu aguardo a luxúria Só quer curtir, eu invisto no prazer De Oliveira, produções É muita ostentação Canta com o colhote Tá lindo, Brasília E ela não aguardo a véu, eu choquei, só quer curtir Eu invisto no prazer, na cor do chão de Raleiro E é muita bandida pra um delegado só Vamos luchar, vai ser melhor É ostentação demais Muita loucura, vem pro meu mundo Vai começar, se eu te pegar é pá É que eu rapada, você vai ver É madeirada até o amanhecer, se eu te pegar é pá Eu corto você pra gerir E é devagar, eu corto com você, se eu te pegar é pá É que eu rapada, você vai ver É madeirada até o amanhecer, se eu te pegar é pá Eu corto você pra gerir E é devagar, se eu te pegar é pá Se eu te pegar é pá Eu corto você pra gerir Eu corto você pra gerir É devagar, eu passo e eco com você É eco, é de Ricardo e Rafael Moura É muita loucura Se eu te pegar é pá Se eu te pegar é pá É que eu rapada, você vai ver É Se eu te pego daquele jeito Você nunca mais vai esquecer Vou dar uma queixa na polícia Porque você roubou meu corpo É muita luxúria Ela partiu em fuga em cima de uma kawazaki Se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três, viadora Mas a loura é muito louca Ela é paradadora Você, você deixou e ela entrou na contramão A polícia leu a ela a voz de prisão Mais uma tentativa e ela conseguiu fugir Por favor, seu delegado Faz ela pra mim Faz ela pra mim Vou dar uma queixa na polícia E eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Porque você roubou Roubou meu coração Vou te adotar, neguinha Eu cuido de você e você cuida de mim Roubou meu coração Porque você roubou meu coração Porque você roubou A curva de Ricardo e Rafael Moura Chega a luxúria Ela partiu em fuga em cima de uma kawazaki Se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três veiadora Mas a Loura é muito louca Ela é paradadora O circo se fechou E a polícia deu a ela a voz de prisão Mais uma tentativa e ela conseguiu fugir Alô galera de Brasília Joga pra cima, faz o elo Faz o elo Vou dar uma queixa na polícia E de paparão E de paparão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Porque você roubou meu coração E aí Brasília Porque você roubou meu coração Tira o pé no chão Tira o pé no chão Vá, 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 vá Agora é com o goleiro Agora é com o goleiro de Ricardo e Rafael Moura Vai de brincadeira né, dovia Aguardo meu coração E se emocionando rápido Porque você roubou meu coração E aí Brasília Porque você roubou meu coração Eu compro passagem só que ainda não vi Eu tiro a foto do iPhone, manda tá na sua mente Tá tudo antebraço, tem um piscino Cestinha tá em todas as barras, tá aí as oração Pra pegar essa novinha, tem que ter aquisição Ela não quer romance, ela quer ostentação Não quer ser a triste, não vai do chão Eu disse quer, 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 quer poder Novinha quer poder, com o patrão até amanhecer Quer, 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 quer poder Novinha quer poder, com o patrão até amanhecer Quer poder, quer poder, com o patrão até amanhecer Quer, 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 quer poder Quer, quer, quer boler, novinha quer fazer com o patrão até amanhecer 71982-9109, de Oliveira Produções E o moço tá cheio, cheio de luxo, é muita luxúria, filha Tira foto do iPhone, multa da sua mix Tá tudo é de braço, tem um pince no nariz Vestinha tá em todas as bolas da geração Ela não quer romance, ela quer ostentação Quem joga ainda tá de cem, tira o pé e sai do chão Vai, vai Quer, quer, quer poder, novinha quer poder com o patrão até amanhecer Eu quero, quer poder, quer poder com o patrão até amanhecer Quer, quer, quer poder, quer, quer, quer poder, novinha quer poder com o patrão até amanhecer Quer, 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 quer poder, quer Que cara é essa, neguinha? Você parece que nem tomou banho de dólar Quer, 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 quer poder com o patrão até amanhecer Quer, quer, quer poder Chega a luxúria Novinha quer poder Compadrão até amanhecer Quer, quer, quer poder Quer, quer poder Compadrão até amanhecer Quer, quer, quer poder Quer, quer, quer poder Compadrão até amanhecer Quer, quer, quer poder Não sei se é meio termo Vivo no extremo, neguinha Não é culpa, é de Ricardo e Rafael Moura Eles me ensinaram a ser assim É muita luxúria De Oliveira Produções Eu quero ser o seu papai Você quer ser o meu bebê Senta, 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 senta Senta aqui você é bebê Eu quero ser o seu papai Você é o meu bebê Quem gosta de badalação Do look estilo paniquete Tira foto do Instagram Pra se esticar no estilo selfie Aparelho nos dentes Borrachinha colorida Ela vai pro rolezinho No shopping com as amigas Gosta de ostentação Anda de carro e portado Toma cirante Gregoso Vou de baixa do gelado Quando abre o baridão Ela enlouquece Perde a linha Playboy Perdeu pro patrão Tomou de assalto A dominha Eu quero ser o seu papai Você quer ser o meu bebê Senta, 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 senta Senta aqui você é bebê Eu quero ser o seu papai Você quer ser o meu bebê Eu quero ser o seu papai Você quer ser o meu bebê Senta, 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 senta Senta aqui você vai ver Eu quero ser o seu papai Você quer ser o meu bebê Senta, senta, senta Bebê, 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 bebê Onde há fumaça? Há fogo Vem aqui a fornalha, amiguinha Você gosta de badalação No look estilo paniquete Tira foto no Instagram Pra se esticar no estilo selfie Aparelho nos dentes Borrachinha colorida Ela vai pro rolezinho No shopping com as amigas Quando abre o baridão Ela enlouquece Perde a linha Playboy Perdeu pro patrão Vai, 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 vai Badeguinha, badeguinha Eu quero ser o seu papai Você quer ser o meu bebê Senta, senta, senta Você tá aqui e você vai ver Eu quero ser o seu papai Você é o meu bebê Oh, 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 oh Eu quero ser o seu papai Você quer ser o meu bebê Senta, senta, senta Senta aqui e você vai ver Eu quero ser o seu papai Você quer ser o meu bebê Ô senta que você vai ver Eu quero ser o seu papai Seu bebê Eu quero ser o seu papai, eu quero ser o meu bebê Sempre aqui você vai ver, eu quero ser o seu papai Eu quero ser o seu papai, eu quero ser o meu bebê Sempre aqui você vai ver O meu prazer é mais que um instante, novinha É muita luxúria Eles me ensinaram até a falar francês É muita luxúria É alegria Assim, ó Você gosta de suiá Você fica pitipapara La boca te va La boca te va La boca te va La boca te va Vá, 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 vá É conta de Ricardo e Rafael Moura Eles me ensinaram até a falar francês Femome Luxúria La boca te va Você gosta de suiá La boca te va Você fica com a molequinha Desse jeito de fazer saudade nós dois Quando amanhece o dia, ainda fica pra depois Todo mundo quer saber O que eu fiz com você Não vá falar pra não rolar Blá, 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 blá La boca te va Você gosta de suiá La boca te va Você fica com a molequinha La boca te va La boca te va Luxúria Eu não gosto Eu invisto no brasil Whisky Xandó É muita luxúria La boca te va La boca te va Você gosta de suiá La boca te va Você fica com a molequinha La boca te va Você gosta de suiá La boca te va Você fica com a molequinha La boca te va E aí, meu irmão A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Eles me ensinaram até pra lá pra vocês Alô, Ricardo Traga o uísque, traga o uísque Agora é só blue, hein Viu, nego? Luxúria